O Presidente da República visita vítimas do ciclone Idai, numa altura em que se contabilizam 68 mortos nas cidades de Beira e Dundu. O Tribunal Sul-Africano de Captain Parker toma amanhã a discussão sobre qual dos dois pedidos de extradição de Manuel Chang deve ser analisado em primeiro lugar. Vítimas de violência doméstica vivem aterrorizados mesmo depois de verem seus casos julgados. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República visitou na manhã deste domingo a província de Sufala para se inteirar da situação do ciclone que afetou milhares de famílias na zona centro do país. News exortou os dirigentes a priorizarem a ajuda humanitária. Depois de interromper a visita ao reino de Suatim, o Presidente da República chegou na manhã deste domingo a Beira, a cidade mais devastada pelo ciclone Idai. Debaixo da chuva, Filipe Inhoz cumpriu a agenda e foi visitar o centro de operações de emergência, que também viu as suas infraestruturas destruídas parcialmente. O Presidente da República exortou os dirigentes a darem prioridade às pessoas afetadas de modo a garantir a assistência necessária. Temos praticamente isso destruído, né? E não é só aqui. E, sobretudo, agora estou preocupado por causa das vidas das pessoas. É verdade que as pessoas compreendem o que aconteceu, mas isso não é suficiente, porque as pessoas não têm onde ficar. As pessoas estão a precisar mais comida, estão a precisar de coisas mais básicas, como, por exemplo, a água e os medicamentos. Os medicamentos, como soube da província, que até a reposição, que pode estar dentro de uma semana, eles vão conseguir resolver os problemas principais. Mas, teremos que reinventar. Está toda a cidade quase que destruída. Viram que as árvores parecem que foram podadas? E teremos que fazer um trabalho muito grande. Por isso, deixo que aqui alguns ministros vão trabalhar aqui. Uns terão que ir à Kilimane. Alguns já estão a ir para Manica, para trabalharmos isso, para ver se entre hoje e amanhã fazemos algum levantamento. E, na sessão da terça-feira, nós podemos ver o que tem que ser feito imediatamente. Ainda isso fala, Felipe Inhusso sobrevoou outros pontos afeitados pelo ciclone e, no fim, fez o balanço do que viu no terreno. Aquilo que nós pensávamos aqui, está muito mal, está pior. A situação está grave, porque naquele troço todo ali, naquela zona de tica, até continuarem a matando, até dono, praticamente, não deve ser só ciclone. Tudo dá a entender que há alguma coisa ligada com água, com rios, porque estão a vir com muita velocidade. E corte não é só um, como se pensa. Mínimo são quatro cortes que se deram. Então, os caminhões, os carros são intercalados. Ainda neste domingo, o Presidente da República visitou alguns distritos afetados pelas cheias na província de Zambésia, antes de regressar para o Brasil. Na Zambésia, o Presidente da República sobrevoou o distrito de Sint, o mais afetado, pelo ciclone Idai. Ainda naquela província, Felipe Inhusso, visitou o distrito de Maganjo da Costa, onde há registro de cheias e inundações causadas pelas chuvas intensas, que continuam a cair na Zambésia. Ainda hoje, os membros do governo chegaram à cidade da Beira para se inteirar dos estragos causados pelo ciclone Idai. São eles Celso Correa, Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, e Max Tonela, Ministro dos Recursos, Minerais e Energia, mandatados a Sofala, a província mais afetada pela intempéria. Este ciclone foi acompanhado por um trabalho prévio, que consistiu em termos de informação e aviso prévio e mobilização das comunidades, com o objetivo de proteger vidas, proteger a parte humana. Naturalmente, a dimensão do ciclone foi muito grande e, neste momento, a prioridade continua a ser salvar vidas, fazer um levantamento daquilo que foram os danos materiais e, acima de tudo, desenhar soluções para a reconstrução dos locais afetados. Nós temos várias equipas de salvamento no terreno há mais de duas semanas, preparadas para dar resposta a este evento extremo. Já registramos perda de vidas humanas e, neste sentido, as nossas condolências às famílias lutadas. Temos muitas famílias desprotegidas e a prioridade, neste momento, é dar conforto e atenção e apoio a estas famílias. Sofala ficou praticamente isolado do resto do país, desligado da rede elétrica nacional, sem comunicação e com muitas infraestruturas destruídas. O ministro dos Recursos, Minerais e Energia diz que ainda não há dados definitivos, mas os que já existem são assustadores. Na cidade da Beira, há o registro na substração de Munhava, portanto, de quebra dos vidros, e que permitiu a entrada de água para equipamentos sensíveis de eletrónicos. E, portanto, esta substração está fora de serviço desde a noite do ciclónimo. Houve também acordos de energia na cidade de Chimoio e toda a rede centro-norte a partir de Chimata. foi possível repor no dia seguinte, portanto, estabelecer o fornecimento de energia na cidade de Chimoio, bem como ontem a vila de Gondola. E, neste momento, foi também feito um levantamento, apesar dos constrangimentos que existem em termos de acessos, para verificar a situação das redes de alta tensão. Identificou-se, na proximidade de Dondo, a queda de duas torres. E as equipes, neste momento, estão a ser trabalhadas. A nível da cidade da Beira, há também o registro de queda de várias linhas de média e alta tensão. Em termos de apoio externo, o governo diz estar já a receber da África do Sul e poderá solicitar mais à medida que se vai realizando o levantamento dos danos causados pelo ciclónimo. Isto é algo que vai ser avaliado. Nós estamos no meio ainda deste processo. Mas tudo o que pudermos fazer, isto é o que é o importante, independentemente de onde venha, para minimizar a dor e repor a vida das pessoas, o governo fará. O vice-ministro da Saúde, Leopoldo da Costa, também se deslocou a TED na manhã deste domingo. O objetivo é avaliar o nível de impacto no setor, mas assegura que, em termos de medicamentos, está tudo acautelado. O Ministério da Saúde tem as condições criadas para evitar o pior. Depois já de vir o outro período, em que a malária vai aumentar. E também estamos preparados para fazer frente a essa situação, A deslocação dos membros do Conselho de Ministros foi a ordem do Presidente da República, que também encurtou a sua visita ao Reino de Insuatine para visitar as vítimas da intempérie. Subiu para 68 o número de mortos nas cidades de Beira e Donde, vítimas de ciclone Idai. O número de feridos está acima de 1.500. A província de Sofala vive uma autêntica tragédia provocada pela passagem do ciclone Idai na noite da passada quinta para sexta-feira. 68 mortos, dos quais 55 na cidade da Beira e 13 em Donde, e cerca de 1.500 feridos nas duas autarquias, e o balanço preliminar da devastação provocada pelo ciclone, que deixou igualmente as duas cidades sem energia, água e comunicação. Temos várias residências sem cobertura. Muitas instituições públicas, como escolas, hospitais, estão destruídas. Infraestruturas do próprio governo e de outras instituições públicas e privadas ficaram destruídas. O setor empresarial também sofreu bastante. Tem os seus locais de produção destruídos. Muito equipamento é avaliado ou destruído. Portanto, os estragos resultantes deste ciclone são enormes, que ainda não temos uma avaliação a ponto de podermos dizer aqui quanto. É praticamente tudo o que está afetado. Especialistas vão entrar em ação no sentido de fazer o levantamento e a avaliação do que aconteceu. E para o cúmulo da desgraça, as águas do rio Mutua aumentaram de caudal bruscamente neste sábado e galgaram a Estrada Nacional Nº 6 no troço entre Tique e Nhamatanda. A corrente é tão forte que o asfalto cedeu. As famílias que aqui residem foram apanhadas de surpresa e recorreram às áreas para fugir as correntes. E, portanto, não temos comunicação beira e o resto, portanto, do Interland e mesmo com outras partes do nosso país através do Enxope. Temos populações neste momento a sofrer que estão a pedir ajuda. Algumas estão nas árvores a pedir apoio. Foi lá o primeiro grupo para o apoio no fim desta tarde e constatou que há necessidade de mais meios. É preciso mais barcos. Neste momento, estamos a mobilizar mais barcos para fazer o apoio em virtude desta ruptura. da estrada. Voltando à cidade da beira, as forças de defesa e segurança de diversas especialidades foram mobilizadas para remover os obstáculos que estão a bloquear as estradas dentro da cidade da beira e, face a isso, a circulação rodoviária tende a melhorar. A ligação aérea entre beira e o resto do país foi retomada neste domingo depois de uma interrupção de três dias pois o sistema aeroportuário fora danificado. Tinham sido agendados na cidade da beira 42 funerais desde a passada quinta-feira até este domingo mas devido ao ciclone e os danos que o mesmo criou em todos os três cemitérios oficiais e nos particulares as sermónias fúnebres foram todas adiadas para esta semana. Já em Manica contabilizam-se seis óbitos devido ao mau tempo que afeta a província. Tal como em Sofala o ciclone Idae deixou um rastro de destruição cuja reparação deverá levar muito tempo. Além de mortos e feridos muitas famílias vivem dias de incerteza nos seis centros de acomodação que funcionam nas escolas dos distritos de Gondola Chimoio Mussuriz e Suzundenga. Nestes locais falta quase tudo e há homens mulheres e crianças que já se queixam de fome. Há três dias que as pessoas estão passando mal a fome porque na machamba é difícil ir porque mesmo o milho ainda não secou mesmo que secasse o sol não temos no ar sol e cada um está vivendo da maneira dele. Há três dias com fome aqui. Desde ontem ainda não comemos nada porque a farinha acabou de molhar toda a farinha nem coisa de cobrir não temos só conseguimos salvar isso que nós temos aqui no corpo e assim estamos aqui. O apoio que nós fomos dado ontem é um saco de arroz um saco de farinha dois litros e meio de óleo um galão de feijão e açúcar três pacotes de açúcar e sal um galão Por causa da família? Sim. Não, não nós todos que estivemos aqui sim não é de cada família não Aqui são mais de 100 pessoas Sim Agora Dá para quantos dias? É para ontem só à noite É para a noite cozinhamos à noite e comemos acabou Devido às descargas de águas o rio Xizizira transbordou e destruiu a ponte da estrada nacional número 260 que liga a cidade de Chimoio à vila de Espungabeira no distrito de Mussurize Com o desabamento da ponte sobre o rio Xizizira o posto administrativo de Dombi no distrito de Sussundenga ficou isolado Precisaremos de esperar até as chuvas abrandarem para ver que tipo de ações que nós poderemos tomar por forma que possamos na verdade canalizar os apoios canalizar as as tendas para o abrigo porque de acordo com informações temos cerca de 150 pessoas seteadas no posto administrativo de Dondo aliás de Dombi o que significa que estas pessoas precisam de apoio e nós temos estado a trabalhar com o INGC a delegação da região centro para ver se podemos dispor de um helicóptero o meio aéreo pelo menos poderia nos dar a possibilidade de avaliar a situação naquele local e porque as famílias que perderam suas casas estão acomodadas nas escolas que estenamos ao governador de Manica como será gerida a situação das aulas a partir desta segunda-feira nas escolas onde haja um campo nós vamos ter que pôr lá tendas para poder acomodar portanto as populações para evitar que possam interferir com o processo litívio normal portanto das aulas a partir de amanhã e é este esforço que nós vamos começar a fazer a partir desta tarde aliás já iniciou praticamente o processo de colocação de tendas para acomodar as pessoas enquanto as crianças vão continuando portanto ir às aulas de forma enquanto ainda não temos a situação definitamente resolvida neste momento as províncias de Manica e Sofala estão sem ligação via rodoviária devido ao transbordo dos rios Metuxira no Enxope e Alumo em Yamatanda todos na Estrada Nacional número 6 já há registro de cheias nos rios Buz e Pungue em Sofala a situação deve-se às chuvas muito fortes que continuam a cair nas províncias de Sofala em Manica e no vizinho Zimbábue a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos avisa que devido ao aumento dos caudais dos rios às barragens de Chicamba poderá ser forçada a efetuar descargas que poderão agravar o cenário das inundações nos distritos de Buz Yamatanda Dondo Moanza e Chibabava e Sofala por isso a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos recomenda retirada imediata das populações que vivem em zonas de risco devido a passagem do ciclone e da cidade da Beira continua-se em comunicações através de três operadoras de telefonia móvel o problema afeta também alguns distritos das províncias de Sofala Manica e Zambese o outro serviço que ficou afetado pelo ciclone é o abastecimento de água as cidades de Beira e Dondo continuam sem água da rede pública até aqui o FIPAG diz que já conseguiu reestabelecer o fornecimento de água às cidades de Chimoio Manica e Gondola na província de Manica Seguimos ainda com a informação relativamente ao ciclone chegaram hoje os primeiros voos vindo da cidade da Beira algumas pessoas contam o drama da noite de quinta-feira quando o ciclone deixou a cidade da Beira do precipício Beira para mim não existe mais o que eu vi na Beira é uma som horrível mesmo eu vivi na pele aqui na Beira nada o que mais dizer se quem viu tudo de perto nega que Beira seja ainda chamada de cidade a segunda cidade de Moçambique esteve à Beira do precipício a descrição que é feita por quem viveu o drama não deixa margem para dúvidas é possível arvorecer da raiz com semente foi isso que aconteceu mesmo não tem nitricidade não tem nenhuma atenta a funcionar muitos sítios não tem água não tem nada então o que está a sofrer é porque só tem uma ATM por exemplo que está a se levantar mas acho que o dinheiro já acabou está destruído cidade da Beira não é aquela cidade para quem conhece cidade da Beira não conhece uma cidade da Beira as empresas todas estragadas eu sou de uma empresa que o meu patrão está super chateado está super chorando não tem nada tudo a cobertura tudo o que é dele está estragado ele não tem onde cair morto depois o outro motivo que os leva na agonia é o fato de tentar se reerguer e não encontrar condições básicas no local como por exemplo a comunicação não é possível a água potável não existe os supermercados estão todos destruídos consequentemente todos fechados as lojas não abrem na cidade da Beira há apenas uma única padaria que está a funcionar a ligação aérea à Beira retomou este domingo e no aeroporto houve abraços risos e conversas enfim alívio das pessoas que sobreviveram ao ciclone e felicidade de que a reencontrou familiares e amigos quem não pôde ir ao aeroporto de Maputo recebeu as más notícias por telemóvel os nossos amigos perderam casa mas dos nossos idosos alguns idosos faleceram sim e a casa dos idosos também destruída o nosso centro todo foi embora residente na cidade da Beira este senhor conta o desespero que sentiu ao ouvir os filhos e a esposa a chorarem sem que ele pudesse intervir as crianças ficaram agarradas os pais deveriam estar ali a ver se asseguravam o teto mas não era possível assegurar com toda a força uma vez desabado o teto deveria procurar esconder as crianças debaixo da mesa ou debaixo da cama e a água que caía numa casa sem teto já pode imaginar não há sono nenhum enquanto isso há muita gente que ainda não conseguiu contactar os familiares que vivem na Beira a cantora Júlia Duarte é uma das pessoas aflitas por não poder comunicar com a família desde que o ciclone varreu a cidade da Beira na noite de quinta-feira assim dias piores como estes nunca fiquei um dia sequer sem contato com a minha mãe principalmente é difícil com o resto da família mas com a minha mãe é aquela coisa se eu não ligo ela liga todos os dias é assim e está muito estranho acho que eu nunca tive tanta vontade de estar na Beira como agora tudo o que eu queria era estar lá poder ver as condições que eles estão poder abraçá-los José Chicote tem toda a sua família na Beira mas não tem sequer uma notícia sobre ela desesperado não sabe se segue para Beira ou aguarda pelo restabelecimento das comunicações provavelmente a nossa presença física não seja mais útil do que mandar condições alimentos dinheiro enfim porque eu fui receber alguém hoje ao aeroporto e ele disse-me assim ao Chicote tudo o que vocês puderem mandar no que diz respeito a dinheiro alimentação mandem ok porque não tem a tema a funcionar não tem energia não tem praticamente nada fé solidariedade entrega de todos por uma causa que se chama Beira é o que se apela neste momento então queria apelar oração queria apelar coragem fé acima de tudo fé muita fé que vai ficar tudo bem se a L&M já voa para Beira ou mesmo já não se pode dizer em relação a Xemui a companhia de bandeira nacional cancelou hoje o voo Maputo Xemui devido ao mau tempo que se faz sentir na capital de Manica ainda não há informações sobre a marcação de um novo voo seguimos com outras informações no segundo dia de visita ao reino de Sotino o presidente da república foi recebido pela rainha mãe manteve encontros com empresários e visitou empreendimentos econômicos este sábado o chefe de estado foi recebido pela rainha mãe de Sotino que co-dirige o estado com seu filho Ren Sotino III para além de conversações que duraram mais de uma hora houve espaço para oferta de presentes Felipe Nunes reuniu-se ainda com a associação de produtores de açúcar de Sotino e dirigiu a abertura do fórum de negócios Moçambique e este reino aqui foi anunciada a retirada de calção para o transporte de mercadoria contentorizada de e para o porto de Maputo a partir de Sotino um obstáculo que desviava a mercadoria deste reino para o porto de Durban ultrapassamos isto hoje e pensamos nós que vai ser um ganho porque há muito tráfego que nós não temos na linha de Goba que continuava a vir na linha de Durban quando pode vir a linha de Emo mas como que ultrapassaram? portanto nós falamos com o diretor das alfândegas esta manhã e ele acha que de fato esta taxa esta taxa esta taxa é mesmo de remover o presidente da república anunciou ainda obras na estrada Maputo-Goba A estrada Goba-Maputo é nossa prioridade que é uma estrada fundamental e como disse o vice-ministro estamos a trabalhar no sentido de reconstruir totalmente e concessionar se houver interesses imediatos também podem começar a colocar O primeiro-ministro Densuatini por seu lado reclamou dificuldades para os empresários de Masuat importarem seus capitais de Moçambique É um problema para os empresários que estão trading ou têm operações em Moçambique Eles complam que não é fácil tirar dinheiro Então se eu começar um negócio em Moçambique em Maputo e começar trading lá não é fácil tirar dinheiro A solução para os homens de negócios de Isuatini é mesmo apresentar a proposta de projeto Mesmo que seja comércio tem que apresentar a sua aplicação na PX que é para nós interagirmos com o Banco Central A partir do momento que já tem esta aprovação do Banco Central há de ser fácil o controle cambiado que o Banco de Moçambique tem que registrar o projeto Empresários moçambicanos residentes em Isuatini e locais queixaram-se igualmente das alfândegas Nós muitas vezes queremos comprar produtos de Moçambique que seriam mais baratos do que na África do Sul como carvão mas acabam ficando mais caros por causa das imposições de aduaneiras Não consigo entender o motivo do porçário de pagamento das taxas tão elevadas em questões de compra de produtos de Moçambique para a Suazilândia Não sei qual é o nível de desarmamento que está aqui em Isuatini mas como eu disse em relação a Moçambique já o desarmamento foi de 100% portanto nós repito mais uma vez já não temos direitos de exportação para mercadorias de saculina Satec desde que apresentem o respectivo certificado de origem O comércio entre Moçambique e Suatini ainda é fraco O reino importou ano passado 3,5 milhões de dólares e exportou apenas 5 milhões para o nosso país Ainda em Suatini o chefe de estado visitou uma fábrica de processamento de madeira outra de carne e uma forma de produção de leite ficou impressionado com o que viu A primeira fábrica visitada foi esta que se dedica ao processamento da madeira O chefe de estado escalou diferentes seções da mesma e ficou a saber de perto como é feito o processamento do pinho Depois seguiu para esta farma nos arredores de Matzapa que se dedica à produção de leite A farma conta com áreas onde cultiva o pasto para as vacas leiteiras multiplica o gado através de inseminação artificial e recorda a tecnologia para extrair mais de 9 mil litros de leite por dia São dessas pequenas coisas que nós fazemos ou não fazemos ou se fazemos fazemos pouco que nós podemos aprender Temos terra podemos ter capim Exatamente tenho dito que a criação de gado não tem que ser necessariamente em grandes hectares como muita gente pensa Aqui está um grande espaço pequeno um pequeno espaço mas estão a produzir o próprio capim é o capim que germina e cresce dentro de 3 semanas e o gado não vai muito longe e por isso vemos que este gado está saudável e consegue produzir o leite e é uma lição nós teremos que aprender dessas pequenas coisas farmas porque de fato isso fazendo pequenos grupos aqui está um grupo que está a fazer 800 vacas mas eles pensam que até 3 mil A visita viria a terminar esta fábrica de processamento de carne e produção de enchidos que existe há mais de 54 anos Aqui também Felipe Nunes percorreu toda a unidade de Fabril para conhecer como ela funciona O ministro dos negócios estrangeiros e cooperação deu continuidade à agenda do presidente da república em Suatine e dirigiu o encontro com a comunidade moçambicana Centenas de moçambicanos reuniram-se em Manzini para receber o chefe de estado Felipe Nunes mas porque este teve que encurtar a viagem de estado em Suatine o ministro José Pacheco teve que o substituir e reuniu-se com estes concidadãos explicou na ocasião porque Felipe Nunes não estava no encontro e porque não adiou a viagem ao reino de Suatine O estado de preparação das coisas são tais e como já tínhamos adiado no ano passado os nossos amigos vieram pensar bem os moçambicanos estão sempre à procura de motivo para não vir não querem nada connosco então fez o exercício de vir e a partir aqui da Suazlândia controlar e dar orientações para socorrer as vítimas das cheias As condições de acesso aos locais afetados pelo ciclone também ditaram permanência até amanhã deste domingo do chefe de estado em Suatine A zona não estava acessível até ontem o aeroporto da Beira estava ainda fechado porque o tempo não permitia a aproximação de meios aéreos por estrada algumas estradas nem sabemos como estão mas a estrada vai abrir hoje ou abriu hoje então em jeito de solidariedade para ir dirigir as coisas no terreno o Sr. Presidente partir com a decidência hoje de manhã cedo diretamente para a Beira A comunidade moçambicana agradeceu o apoio do governo para terem documentos e viverem legalmente neste país Agradecemos ainda ao governo por ter negociado com o governo Suaze a oportunidade dos moçambicanos residentes neste reino o direito dos vistos de residência e do trabalho Resida em Suatine perto de 6 mil moçambicanos Até finais deste mês estarão definidos detalhes técnicos sobre a água que a Suatine deverá disponibilizar para Moçambique aumentar os níveis de encaixe na barragem dos pequenos Libumbos Há uma preocupação muito clara e objetiva tanto é que até finais de março as equipes técnicas têm que trazer resultados A vontade política foi expressa de que sim é preciso disponibilizar um caudal de água para Moçambique os técnicos irão trabalhar os detalhes na pessoa de Sua Majestade Rei Suat III ouvir a expressão de solidariedade dos nossos irmãos de Isuatine e também solidariedade verbal e houve comandos para mobilização de meios para apoiar Moçambique na ação de retorno à normalidade da vida nas áreas afetadas pelas chuvas e em particular pelo ciclone Convido-lá breve intervalo voltamos dentro de instantes Até já Seguimos com o Jornal da Noite O Tribunal Sul-Africão de Captain Park retoma amanhã a discussão sobre o primeiro pedido a ser analisado sobre a extradição de Manuel Scheng Manuel Scheng regressa esta segunda-feira à sala de audições da secção C do Tribunal de Captain Park para acompanhar a discussão sobre qual deverá ser o primeiro pedido de extradição a ser analisado pela Justiça Sul-Africana Esta audição acontece depois de na segunda-feira passada a defesa do ex-ministro e deputado da Assembleia da República ter anunciado que solicitou decisão do ministro da Justiça em serviços prisionais sobre a questão por discordar da decisão do juiz segundo o qual o pedido de extradição dos Estados Unidos seria o primeiro a ser analisado De acordo com a agenda anunciada o ministro da Justiça deve ter respondido ao requerimento dos advogados da quarta-feira passada sendo que os últimos dias foram reservados para melhor preparação de argumentos para a audição desta semana Dentro de dias Manuel Chang vai completar 80 dias desde que foi detido no aeroporto internacional Oliver Tambo em Johannesburg a mando da Justiça norte-americana que o acusa de lavagem de dinheiro fraude eletrônica e imobiliária No entanto nenhum dos dois pedidos de extradição submetidos à África do Sul foram analisados nomeadamente os pedidos de Moçambique e dos Estados Unidos da América O ex-ministro das Finanças apontado como quem autorizou as garantias do Estado para as empresas em Batu pro índice e Ban sem autorização do Parlamento é disputado por Moçambique e os Estados Unidos ambos com processos em curso sobre o esquema das dívidas ocultas de 2,2 bilhões de dólares Seguimos com página desportiva o Costa do Sol conquistou sábado o torneio de abertura top 8 uma Vila Boy pela segunda vez consecutiva ao derrotar na final Black Bulls por 2-1 os canarinhos receberam de prémio um milhão de meticas muito fogo de artifício afinal não era para menos é que um ano depois os canarinhos voltam a erguer a taça a ganhar medalhas e a levar para o seu ninho o prémio de 1 milhão de meticas oferecido pela transportadora Mavila Boy que desde o ano passado patrocina o torneio de abertura na cidade de Maputo indo ao jogo o Costa do Sol entrou com o objetivo de revalidar o título diante dos Black Bulls que não se deixaram intimidar e jogaram de igual para igual obrigando a equipa canarinha a cometer erros um dos quais terminou com uma falta do guarda-redes Vitor dentro da grande área e o árbitro assinalou para a marca de grande penalidade Ejaída chamado a cobrar o castigo máximo fez-lo com perfeição fazendo o 1x0 para a sua equipa Costa do Sol vestiu o fato macaco e foi à luta o resultado não tardou chegou a igualdade 10 minutos depois por intermédio de Nilton depois do golo de empate a contenda diminui de intensidade e cumpridos os primeiros 45 minutos foi-se ao intervalo no arranque da segunda parte Nilton bisou na partida fazendo os 2x1 resultado com que terminou a partida foi um torneio que foi aproveitado por nós para a preparação daquilo que é o Moçambola foi um torneio em que apenas sofremos um golo de grande penalidade e mal sofrido pronto enfim mas tivemos bastantes oportunidades isto naquilo que respeita a este jogo é que tivemos 4 situações isoladas com o guarda-redes não aproveitámos mas de qualquer forma acho que não deixou de dizer ninguém aquilo que é o justo vencedor o Costa do Sol continuar a trabalhar tudo bem é bom para eles é bom para estes meninos cresceram hoje agradecer ao torneio Mabila Ball e ao facto de nos ter convidado a Black Bulls acho que de início ficámos o torneio e agradecer a esta participação agradecer aos meus atletas pelo esforço que fizeram acho que também não se sentiu a diferença entre primeira divisão ou moção bola e divisão de honra no jogo de atribuição de terceiro e quarto lugar o Machacan venceu a Académica por 5 bolas a zero e foi premiado com o valor de 75 mil metrões os organizadores do torneio Top 8 Mabila Ball dizem que atingiram os objetivos e garante que para o ano haverá mais Mabila Ball Ana Flávia Zinheira diz que este tipo de ideias deve ser replicado o torneio foi muito bom teve uma grande envolvência o senhor Mabila deve ser acarinhado penso que não pode morrer esta ideia iniciativas criativas como estas de empreendedorismo de um jovem que vê oportunidade de gerar renda através do esporte eu penso que tem que ser replicado para outros jovens a única coisa importantíssima que nós tínhamos como patrocinador da prova era que a boa prova tivesse o seu início e o seu futuro estamos a testemunhar neste exato momento o filho da vida acredito que foi uma nota muito positiva nós vimos aqui uma equipa como o Black Bulls que apareceu assim chegou a final e vendeu cara vendeu cara o jogo podia também ter chegado e ganhar o jogo nós temos um protocolo com uma vila até 2020 então para o ano há mais uma vila e queremos que as equipas também apetrejem-se mais foi uma pena não termos o ferroviário desportivo nesta fase porque contávamos muito com eles mas futebol é isto quem não está preparado ou quem não ganha não pode passar para a fase seguinte convido um breve intervalo mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã para a zona sul do país prevê-se para Maputo 37 de máxima 23 de mínima Seixai 35 de máxima 22 de mínima Imban 33 de máxima 22 de mínima Seguimos para a zona centro do país Beira 28 de máxima 24 de mínima Iclemán 31 de máxima 23 de mínima Xemoi 27 de máxima 20 de mínima Tete 30 de máxima 24 de mínima Por fim a zona norte do país Nampula 33 de máxima 23 de mínima Pemba 32 de máxima 25 de mínima Lixinga 28 de máxima 16 de mínima De volta ao último bloco do Jornal da Noite Um problema complexo que não escolhe raça a classe social o mesmo grau de instrução O mal social que destrói sonhos e família Um fenômeno que deixa sequelas difíceis de apagar Acompanhe a seguir histórias de vítimas de violência doméstica Uma reportagem de Raul Massim e Elton de Sembanho As marcas da violência doméstica Se eu não tivesse filho Mesmo a vontade de me tirar no mar me jogar no mar eu não existia mais tinha O trauma Penso ajuda mesmo porque já não estou a aguentar essa situação O outro lado da história Ela está uma chantageada As causas As pessoas deixam de dialogar O que acontece as pessoas falam Imagens como estas são cada vez mais comuns nas redes sociais E as razões da violência tendem a ser cada vez mais caricatas Dados do Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança do Ministério do Interior revelam que em 2018 foram registrados 13.950 casos de violência doméstica no país Um aumento de 1.387 casos se comparado com os registrados em 2017 Deste número os maiores casos são de violência física sendo que a maioria das vítimas foram mulheres adultas que totalizaram 10.811 Em seguida aparecem homens adultos em número de 2.439 Estes são apenas números de homens e mulheres que tiveram coragem de denunciar os maus tratos mas segundo as autoridades há mais vítimas por detrás do silêncio O Ministério do Interior revela que a província de Maputo com 2.783 casos e a cidade de Maputo com 2.209 casos equivalente a 7.201 casos no total são os locais onde se registrou o maior número de casos seguido de Iamban 1.294 casos e a província de Nampula com 1.254 casos A STV visitou o centro de atendimento às vítimas de violência do Hospital Geral de Mavalane em Maputo Este profissional que recebe as vítimas e faz o cadastro dos casos revela um cenário preocupante só nesta unidade sanitária registram-se entre 90 a 100 casos de violência doméstica por mês com destaque para a violência física o maior número de casos são registrados entre os dias 23 a 26 É o momento que conseguimos perceber mais conflitos tanto que no historial dos nossos pacientes a prova disso é tudo relacionado com dinheiro Para o sociólogo José Bambu o problema mora na falta do diálogo e justifica Deus quer falar consigo o que significa significa que o outro lado só está disponível a falar não está disposta não está disponível a ouvir a outra parte na ausência disso cria situação de violência porque vai ser violência psicológica enquanto a pessoa vai falando mas também poderá desembocar na violência física A seguir histórias de casais que mostram que nem sempre as histórias de amor terminam como uns contos de fada ao invés de felizes para sempre terminam em violência e na barra do tribunal A equipa de reportagem da ISTV percorreu durante semanas alguns bairros da cidade e província de Maputo à procura de relatos de vítimas e dos agressores Hoje a minha vida é muito frustrante Chamemos-a de Joana conta que viveu por cinco anos num relacionamento violento Segundo ela a situação mais grave registrou-se numa madrugada em que ao chegar a casa o seu companheiro decidiu espancá-la e depois enterrá-la viva porque alegadamente havia cozinhado arroz sem caril Eu acreditou nele e me meteu na cova Eu já havia perdido o sentido porque ele me espancou tanto mas tanto mesmo Graças à ajuda de um vizinho que ouviu seus diritos ela foi socorrida e encorajada a denunciar o caso Na esquadra do bairro de Boquiço o agressor chegou a ser detido no mesmo dia mas depois liberto A jovem de 26 anos diz ter ficado chocada com o tratamento que teve na esquadra local Você não cozinhou para teu marido por quê? Você não sabe o que é direito de uma mulher cozinhar para o marido Não cozinhas para teu marido por quê? Eu simplesmente não cozinhei arroz porque ele não me deixou de dinheiro para cozinhar Afinal você não ama teu marido Como é que você quer meter queixa para teu marido? Você não ama teu marido Não, mas teu marido Encorajada pela mãe Joana prosseguiu com a queixa Vendo o envolvimento da mãe e da vítima na situação o agressor proferiu palavras ameaçadoras contra esta que por sua vez abriu um outro processo de violência psicológica Sendo assim ao tribunal foram dois processos um da vítima e o outro da mãe Passados dois meses como conta esta mãe depararam-se com uma surpresa Quando chamam-me no tribunal chamam-me para resolver o meu problema Segundo contam as ofendidas só depois de alguma pressão em que o processo da Joana foi recuperado sem advogado a lhes assistir feio a sentença No documento consta que o agressor foi acusado de violência física simples um crime punido com pena de prisão de um a seis meses e multa correspondente Lessa ainda aqui A pena foi substituída por multa à taxa diária de 5% do salário mínimo nacional e 40 dias de multa de igual taxa diária Prossegue o documento referindo que Vai o réu condenado ainda ao pagamento de uma indemnização aqueixosa no valor de 5 mil meticais pelos danos morais causados O tribunal estipulou outros 5 mil meticais para a indemnização da mãe da Joana pela violência psicológica Entretanto a decisão do tribunal não agradou a família que dias depois apresentou um recurso que desta vez contou com a assistência de uma advogada do IPAS A família reclama pelo fato do tribunal não ter chamado a testemunha que resgatou a vítima da cova e defendeu que ela foi vítima de tentativa de homicídio e não de violência física simples como concluiu o tribunal Se realmente a justiça de Moçambique funciona eu quero que a justiça mesmo seja feita porque aquilo que aquela juíza me disse o jeito como me trataram lá aquilo não é justiça te garanto que aquilo não é justiça De regresso ao tribunal a família conta que houve vários cenários de injustiça Chegados lá a juíza quando entra diz de novo é a menina da cova é uma violência psicológica é essa também eu como mãe me senti violentada psicologicamente eu nascer uma filha criar para ser chamada menina da cova meterem na cova para a juíza que é do direito de ser mentira julgar as coisas como delas deve ser chamar minha filha de menina da cova uma juíza ter direito de falar assim será que é justo isso? Passam cerca de 10 meses desde o sucedido a família acabou desistindo do caso porque diz não acreditar na justiça moçambicana desde então Joana diz que a sua vida já não é a mesma tem momentos até que eu até fico assustada alguém quando fala comigo eu fico assustada mas muito mais por causa do trauma que eu tive porque o moço não foi fácil sou Deus mesmo procurar definitivamente essa dor que sinto dentro de mim sou Deus entretanto a vítima queixa-se de não ter ficado com nada do que construiu com o ex-companheiro e acusa-o de não dar assistência à criança eu praticamente estou no zero só tenho o que me dá mais força é saber que pelo menos Deus teve a piedade o dom de me dar meus filhos eu olho para meus filhos e digo poxa meus filhos merecem ter uma mãe neste mundo já imagino eles serem uma mãe no mundo é o que mais me dá força se eu não tivesse filho mesmo vontade de ir me tirar no mar me jogar no mar eu não existir mais tinha apesar da coragem que devem denunciar teme que o agressor a faça mal pois diz ter havido ameaças ele anda a me acercar eu não sei quais são os planos que ele tem comigo mas eu tenho a certeza que Deus é maior é maior que tudo esteve procurou ouvir o acusado que por via telefônica deu a sua versão mas o senhor batia a sua esposa não batia não patrica é normal sempre houve no casamento não é mas em todos os casos mesmo a última situação que nós tivemos no tribunal que se apurou paguei por tudo isso agora batendo batendo não porque essa era minha esposa o senhor não meteu ela na cova em nenhum momento não meteu ela na cova para poder provar que pode quando se fosse para enterrar alguém o senhor não seria não precisava de lhe enterrar viva se eu quisesse lhe matar não quisesse lhe enterrar viva na sentença do caso vem e passamos a citar procede-se a liquidação da conta e notifica-se o réu para o pagamento da multa em 10 dias e da indemnização em 30 dias sucede porém que já se passam meses e o acusado ainda não pagou os 10 mil viticais referentes às duas indemnizações depois de analisar o caso o advogado Alcídio Citoi sustentou a tese da família da vítima no que se refere ao tipo legal crime os fatos que se verificaram a agressão sofrida pela pela vítima daria a entender estar-se diante de práticas de atos idôneos ao causar a morte da vítima o que só por isso daria-nos a entender estar-se diante de uma tentativa de homicídio Citoi diz que as irregularidades descritas pela vítima durante o processo podem dever-se ao fato desta não ter sido assistida por um advogado no início do caso o advogado aconselha a vítima a procurar assistência jurídica gratuita no Instituto de Acesso à Justiça da Ordem dos Advogados ou no Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica do Ministério da Justiça para reclamar os seus direitos a solução seria avançar judicialmente para obter uma sentença que obriga a prestação de alimentos e também que obriga a divisão dos bens a prestação de alimentos é muito mais rápida de ser obtida porque a família diz não confiar na juíza que julgou o caso no Tribunal Judicial da Machava Citoi avança que há uma solução se as pessoas tiverem aspectos concretos podem denunciar a atuação do juiz junto do Conselho Superior de Magistratura Judicial se ao mesmo tempo está a correr um outro processo por exemplo de pensão de alimentos podem junto do Tribunal levantar a suspensão do juiz o que é suspeição é dizer que olha nós já denunciamos este juiz junto do Conselho Superior de Magistratura então ele não pode estar a julgar um outro processo nosso no outro extremo da província de Maputo acompanhamos um outro caso de violência doméstica tal como Joana Elda da Conceição é outra voz que dá eco aos casos de violência doméstica no país na sua mesa vários documentos do tribunal da polícia e de outras entidades para onde recorreu agora longe do seu ex-companheiro faz os relatos da violência vem me partir com um fero fui parar na escola caí aqui no chão ele entrou no carro foi embora as vizinhas chegaram a me socorrer levaram-me para o hospital Zé Macamo fui apanhar pontos lá eu voltei para casa ainda estava a amamentar minha filha de 2002 com 12 anos explica que numa dessas vezes em que foi espancada descobriu que o seu parceiro portava uma pistola ilegal uma versão refutada por Tomás Nhambe nessa altura nunca tive nenhuma pistola não nunca agora se eu sou empresário fiz questão foi a partir desse episódio que há mais de 6 anos Elda o colocou na cadeia um episódio que causou a separação do casal entretanto mesmo com o distanciamento ela diz não ter uma vida tranquila porque o ex-companheiro não aceita vender a casa mesmo depois da decisão do tribunal se tem já metade do dinheiro que estamos a vender a casa dê-me a metade do dinheiro que eu vou a minha vida que fique com a sua casa eu vou a minha vida nem com isso ele diz que não há nada de dinheiro que eu vou te dar você é para sair daí e ir embora a nossa reportagem o ex-companheiro negou igualmente ser violento não me recordo ter acontecido isso não me recordo a polícia nunca foi chamada já a polícia já na polícia já pela violência doméstica não não um mal entendido dali de casa não violência doméstica entretanto o documento é nossa posse mostram que em ambas já foi notificado pelo gabinete de atendimento a mulher e criança para prestar declarações consta ainda esta guia da esquadra de Belo Luan para que Elda se apresentasse ao hospital depois de ter sido agredida fisicamente quanto a alegada recusa em obedecer a decisão do tribunal de vender a casa o ex-companheiro rebate se eu até hoje não trouxe lá os clientes para lhe ajudar ou para podermos vender a casa é que não sei a qual preço está a venda o imóvel nunca impedi estou a favor da venda do imóvel entretanto numa gravação telefônica feita pela ex-esposa este mostra um outro posicionamento enquanto você quer vender esse imóvel eu sem querer mentira você vai vender escreve o que você está a dizer vai segurar N curandeiros N eu até já te disse a você vai chamar o presidente da Metramos vir trabalhar essa casa não é uma casa minha não é dele é minha Elda diz que apesar da separação a situação em que se encontra é de sofrimento isso ajuda mesmo porque já não estou a aguentar essa situação com tanta doença já sofro de tensão que nem sei de onde que vem porque ando muito pensativa ando muito com problemas na cabeça quando ando na rua ando mesmo de qualquer maneira sem saber o que vai acontecer porque geralmente os agressores não têm penas de prisão na primeira condenação por serem réus primários o advogado Rodrigo Rocha defende que Elda deve processar o ex-companheiro por violência psicológica e conseguir uma pena mais pesada se depois de transidade enjulgado ainda houver este género de violência psicológica de um cônjuge sobre o outro o recomendável é que seja entreposta uma nova ação de violência doméstica contra esta pessoa para que esta pessoa venha efetivamente cumprir pena de prisão se depois dessa pena de prisão voltar a cometer outra vez o crime as penas apenas vão agravando a reincidência é penalizada no nosso sistema se houver quatro crimes de violência doméstica a pena não vai ser igual ao segundo crime que foi condenado para o gabinete de atendimento a mulher e criança do Ministério do Interior há fragilidades no acompanhamento dos casos de violência doméstica no país aqui está a faltar um mecanismo de monitoria das decisões tomadas pelo tribunal agora entrando um pouco para o caso que se referia é que houve aqui uma medida estabelecida pelo tribunal mas quem está a fiscalizar? Lourdes Mabunda defende um acompanhamento especial a este tipo de casos o mecanismo é instituído deve ir para além do atender o caso levantar-se o processo julgar-se eu preciso fazer o acompanhamento depois da decisão o que está a acontecer a reincidência a chefe daquele gabinete diz que há muitas mulheres que sofrem caladas durante anos e chegam à saturação acabando trocando de papéis passando de vítimas a agressoras brutais tem que trazer uma dose de violência para neutralizar de uma vez para que ele não tenha forças de reagir contra mim é por isso que muitos dos casos que são para as mulheres que são protagonistas a violência é muito grave a STV foi a Comissão Nacional dos Direitos Humanos entidade que também dá assistência às vítimas de violência doméstica Luís Bitton presidente do organismo defende que a lei sobre esta matéria é boa mas peca por não ser acompanhada por instituições e pessoal forte para lidar com este tipo de casos para ele isso faz com que haja morosidade no julgamento dos casos e há espaço para a descredibilização do sistema da justiça nós não temos acima de 400 juízes temos 300 de alguma coisa juízes ao nível de todo o país está a ver abaixo de 400 juízes para uma população de 29 milhões se você pode escrever tantas leis é dizer que bem é preciso ser seller mas a resposta não está construída para isso Bitton defende a especialização de juízes nesta matéria pois é uma área sensível que não pode ser tratada por pessoas que chamou de curiosas o que acontece é que não temos magistrados especializados em temas de direitos humanos incluindo a questão de violência doméstica então se você não tem pessoas especializadas na área de direitos humanos como é que eles vão responder temáticas de direitos humanos é impossível porque é mesmo que colocar um engenheiro a fazer portanto um engenheiro de estrada na cozinha e dizer que ele tem que responder adequadamente ele não estudou a ciência ele está lá como curioso devido a complexidade dos casos de violência doméstica o ministro da saúde criou unidades específicas nas unidades sanitárias para atender as vítimas esta vítima não tem que comprar senha em todas as unidades sanitárias temos um gabinete de atendimento único às vítimas de violência este gabinete está devidamente identificado mesmo naqueles casos em que o gabinete está num sítio que não é muito acessível quando entra nas unidades sanitárias temos colado nas paredes o fluxograma interno de cada unidade sanitária que indica através das setas onde é que fica o gabinete de atendimento à vítima o ministro da saúde alerta as vítimas de violência sexual para que se apresentem nas unidades sanitárias dentro de 72 horas ou seja dentro de 3 dias para que se afeta a profilaxia um procedimento que pode prevenir a gravidez indesejada as ITS inclusive o HIV-Sida a psicóloga clínica Suzana Sumban diz que as vítimas precisam de um acompanhamento de um profissional de saúde para que possam superar os traumas isolam-se no seio familiar essas vítimas muitas das vezes tem ideias suicidas algumas vítimas até tentam fazer um suicídio porque essa pessoa não recebeu nenhum acompanhamento aliás de acordo com a OMS Organização Mundial de Saúde Moçambique é o país africano com maior taxa de suicídio os dados estão no relatório estatísticas mundiais de saúde divulgado em 2016 o documento revela que Moçambique tem uma média de 17,3 suicídios por cada 100 mil habitantes a taxa mais elevada do continente Estes são alguns casos que revelam fragilidades na assistência e proteção das pessoas vítimas de violência e para quem sofre calado uma mensagem Sabes tem aquele ditado que diz assim o bandido não muda só muda de tática é exatamente isso então mulheres todas as mulheres por favor denunciem não aceitem viver a vida simplesmente espanca um homem que te ama não te espanca Mensagem de quem mais do que palavras tem marcas de violência apesar dos dramas quer Helga da Conceição quer Joana procuram se reerguer enquanto Helga abriu um negócio para ajudar no sustento dos seus três filhos Joana marca passos para recuperar o sonho de voltar à escola um lugar que segundo ela nunca deveria ter saído violência doméstica o mal a não seguir stop violência ponto final o jornal da noite obrigada pela atenção dispensada boa noite